o salve salve família gp beleza hoje sábado mais um vídeo aqui para o nosso canal nós hoje vamos estar falando do bloqueador digital sensor code sem uso de controle é isso o uso de controle do sensor de presença sensor de proximidade esse pequeno equipamento vocês podem estar vendo na palma da mão muito pequeno instalou o cabeamento encaixou a central já está pronto na moto que você está não precisa usar controle de presença não precisa usar nenhum tipo de dispositivo onde possa ser identificado tá produto totalmente resinado totalmente à prova d'água tá pessoal não tem nenhum tipo de risco aí de queima bom é e como é que esse produto funciona vou voltar dando uma pequena explicação aqui básica após instalado com o nosso suporte a gente dá todas as orientações e recomendações de como utilizar esse equipamento ele é compatível para qualquer moto tá qualquer marca modelo de cilindrada e você vai ter três senhas para poder estar colocando depois que sair da moto um exemplo se o ladrão de abordar você parado no estacionamento você pode entregar a moto para ele que quem vai acionar o bloqueio é o próprio ladrão depois que sair se ele na sua presença ligar a moto funcionar a moto não vai bloquear ela vai ficar lá o dia inteiro ligada sem trazer nenhum tipo de risco à sua vida tá como condutor e então na hora que você entregar a moto para o ladrão ele vai subir na moto vai acionar marcha e aí o bloqueador ele vai agir após um minuto e meio a dois minutos e isso impossibilitando que ele continue a viagem e você como usuário você tem como fazer todo o procedimento de forma segura prática e de forma mais bacana né é lembrando que esse equipamento não tem consumo de bateria tá não precisa ligar na bateria é algumas pessoas me perguntam se tem bateria interna não tem bateria interna pessoal isso é um equipamento hoje totalmente digital e ele tem uma funcionalidade muito bacana eu falo pra vocês sobre esse equipamento como usuário que eu tenho ele desde 2014 na minha moto na minha 125 e tem na minha cb1000 também esse mesmo equipamento é você já conhece os nossos produtos da linha gp que é o micro bloqueador digital gp plus já chegou a nova remessa tá é temos aí quase 8 mil unidades a pronta entrega é o menor e mais fino bloqueador do mercado 100% digital e o seu sensor de aproximidade é esse aqui pessoal observe que o tamanho do sensor é maior do que a central totalmente resinada totalmente à prova d'água gp digital gp digital gp plus sensor de aproximidade tá 190 reais frete grátis bloqueador digital sensor cold sem uso de controle remoto 140 reais e frete inteiramente grátis produto muito bom muito eficiente e para quem tem dificuldade de andar com chaveirinho sensor de presença segurança esse é o melhor equipamento hoje já existente no mercado é um detalhe muito importante pessoal muito cuidado com esse equipamento que vocês encontram no mercado livre é pois ele precisa ter um botão acionado escondido que isso não traz segurança alguma em algum momento da sua vida alguém vai ver você apertando esse botão e vai trazer assim a insegurança da proteção da morte vocês esse equipamento aqui o sensor cold ele não tem nenhum tipo de botão para ser pressionado tá a gente dá todas as informações na hora da instalação como de como proceder para utilizar a gente não coloca aqui essa funcionalidade como funciona esse desbloqueio através de senha para que os ladrões e os bandidos não fiquem atualizados no sistema de segurança que está na morte vocês a gente se preocupa muito com essa informação por isso a gente não coloca aqui no nosso canal e quem tiver interesse de ver esse equipamento em funcionamento não saia daí e continue assistindo esse vídeo que a gente vai estar mostrando para vocês aí na prática tá já tivemos mais ou menos umas 8 motos recuperadas com esse produto instalado ok pessoal não saia daí continue assistindo nosso vídeo que eu vou estar fazendo uma breve demonstração nessa demonstração tal representando nosso Joel ele morava lá no Pará e ele teve a moto recuperada através dos nossos produtos da linha GP não saiam daí pessoal fala galera aqui é o Joel apresentando aqui para vocês o alarme GP digital que funciona tanto em carro como em moto beleza vamos fazer uma demonstração do produto de como ele funciona de fato certo vamos imaginar que você esteja aqui na com a sua moto parada no sinal ou até mesmo andando e de repente um humilhante pede para você a sua moto certo você vai entregar a moto simplesmente sem fazer nada você pega entrega a moto para ele vamos simular aí um assalto e o ladrão esteja pega sua moto tranquilo vamos lá ele acabou de levar sua moto beleza esse produto ele tem como identificar somente o proprietário da moto certo ele reconhece como o proprietário anda o sistema inteligente que a GP fabricou aí beleza ele vai fazer algumas manobras vai esticar macho ele vai ter uma surpresa lá na frente olha só vou acelerando aqui a moto tá vendo aqui acelera a moto ó e a moto não para não acelera beleza ó estancou a moto tranquilo ele vai parar a moto vai parar ele vai apertar aqui ó a moto não vai funcionar quer ver ó ó ele vai sair aqui de novo ó olha só tá vendo a moto estanca não tem como ele vai ficar fazendo isso isso e isso ó ó a moto não funciona de jeito nenhum ele vai ficar apertando apertando até a bateria acabar ou então não fazer mais funcionar se ele for querer no tranco também não vai funcionar também certo porque o dispositivo ele reconhece apenas o proprietário da moto como é que funciona esse bloqueio quando você adquirir o produto nós sinalizamos pra você demonstramos o produto como é que ele funciona certo e o desbloqueio somente o proprietário sabe fazer com que volte funcionar somente o titular pode fazer com que a moto volte funcionar normal veja bem tá vendo botou funcionar e daqui podemos sair tranquilamente ó beleza esse é o nosso vídeo aí bem curta metragem pra você verificar como o produto é bom e funciona de fato beleza valeu qualquer informação aí pode ligar pode ligar para o 98048 2476 beleza beleza